Os membros do Corpo Diplomático e representantes de organizações internacionais, acreditados em Angola, saudaram o casal presidencial no Salão Nobre. Foi a tradicional cerimónia de apresentação de cumprimentos de Ano Novo ao chefe de Estado e à Primeira-Dama da República. Já nos jardins do Palácio Presidencial, o decano dos embaixadores exprimiu o reconhecimento aos esforços pessoais do Presidente da República em ver estabelecida a paz em vários pontos do continente africano. Queria neste momento louvar o empenho pessoal da Sua Excelência, Sr. Presidente, que ao longo do ano passado não poupou esforços para ajudar a resolver um velho conflito multidimensional no leste da República Democrática do Congo. Nós, diplomatas, seguimos de perto, com interesse e admiração, as acções angolanas, as cimeiras em Luanda e em outras capitais da região, as viagens múltiplas do Sr. Presidente e do Sr. Ministro das Relações Exteriores, as teleconferências sem número. Altamente apreciamos estes esforços para tornar melhor a situação na região dos Grandes Lagos e, consequentemente, no mundo. O embaixador da República da Polónia, Pietro Mzilavich, ressaltou o alcance do projeto Nascer Livre para Brilhar, lançado em 2018 na cidade de Luena, capital da província de Moxico, pela Primeira-Dama de Angola, Ana Dias Lourenço. Queria louvar as acções e iniciativas da Primeira-Dama em prol das crianças, como, por exemplo, entre outros, o programa Nascer para Brilhar, que dá uma perspectiva de ter crianças saudáveis nas famílias com SIDA. Tudo o que fazemos para crianças, fazemos-lo para o nosso futuro comum. O Presidente da República, João Lourenço, disse que os diplomatas presentes na cerimónia desta quinta-feira reconhecem os esforços de Angola quanto às reformas internas. Vossas Excelências têm sido testemunhas oculares das reformas que se vêm operando em Angola nos últimos anos, com vista a garantir as liberdades fundamentais dos cidadãos, reduzir a burocracia na função pública, combater a corrupção e a impunidade, diversificar a economia, fomentar a produção interna de bens e serviços, reduzir as importações de bens essenciais de consumo e aumentar as exportações e a oferta de postos de trabalho. Todos estes progressos devem-se à criação de um novo ambiente de negócios, ao sucesso obtido no programa com o Grupo Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que aumentou a credibilidade da Angola junto dos credores internacionais. O sucesso deve-se ainda à clara definição do papel do Estado na economia, à importância que este Executivo dá ao setor privado da economia, ao programa de privatizações de ativos do Estado, ao forte investimento público que se vem fazendo em infraestruturas de produção e distribuição de energia e água, nas estradas, nos caminhos de ferro, portos e aeroportos, assim como no setor social, com a construção de uma importante rede hospitalar nas três categorias de classificação, na educação e ensino superior, com a admissão de milhares de profissionais destes dois setores. O Chefe de Estado mencionou também a intervenção da diplomacia angolana da busca da paz em várias zonas da África Central. Na qualidade de Presidente em exercício da CBLP, João Lourenço condenou a invasão dos Edifícios dos Três Poderes, em Brasília, capital do Brasil. A diplomacia angolana, juntamente com outros atores internacionais, vem ganhando uma nova dinâmica no mundo de hoje, jogando um importante papel de mediação e resolução de conflitos pela via do diálogo na região dos Grandes Lagos, na África Central e na SADEC. No cumprimento do mandato da União Africana, continuamos a desenvolver, em conjunto com a comunidade dos Estados da África do Leste, importantes esforços para a pacificação do Leste da República Democrática do Congo e o restabelecimento das relações de amizade e boa vizinhança entre a RDC e o Ruanda, no espírito das deliberações da última cimeira de Luanda. No quadro da SADEC, Angola contribui com a projeção de forças e meios da comunidade no esforço coletivo de luta contra o terrorismo e pacificação de Cabo Delgado, em Moçambique. Congratulamo-nos com os esforços que vêm sendo feitos pela Comunidade dos Estados da África Ocidental, CDAO, para a reposição da normalidade constitucional ferida em alguns Estados-membros, nomeadamente no Mali, na Guiné e no Burkina Faso. Enquanto presidente protempor da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, CPLP, condenámos veementemente o assalto às instituições do Poder Executivo, do Legislativo e do Judicial numa tentativa de reversão da ordem constitucional e da legitimidade do poder democraticamente conferidos nas urnas no Brasil. Naquelas horas de domingo, a democracia brasileira viveu momentos de grande perigo e incertezas pelo facto de os acontecimentos poderem ter evoluído para um golpe de Estado. O mundo inteiro reagiu em uníssono contra este atentado grave à democracia, solidarizando-se com o governo de Lula em respeito à vontade expressa do povo brasileiro. João Lourenço falou também da necessidade do fim do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Destacou o facto de África ganhar um lugar no G20 e um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Aproveito esta ocasião para realçar a vitória de África na Cimeira Estados Unidos pelo anúncio do continente africano passar a ter o direito de estar condignamente representado no G20, assim como ganhar um lugar de membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas no quadro das reformas que se vão realizar. Estas conquistas são o resultado da nossa longa luta pelo reconhecimento do quanto a África contribuiu para o crescimento e desenvolvimento das economias das grandes potências. O quanto pode ainda contribuir mais para a economia mundial, para a ciência, a cultura, o desporto, a paz e segurança mundiais. Está sendo feita a justiça e com isso passaremos a ver um Conselho de Segurança que melhor reflete a realidade geopolítica, econômica e demográfica do atual século XXI. A guerra contra a Ucrânia representa uma séria ameaça à paz e segurança não apenas para a Europa, mas a nível global. Provocou já a maior crise energética, alimentar e humanitária que o mundo conheceu após a Segunda Guerra Mundial, que, como sabemos, terminou em 1945, ou seja, há precisamente 78 anos. Toda a comunidade internacional é pela paz e concórdia entre os povos. é pela resolução pacífica dos conflitos entre as nações. Exortamos ao estabelecimento de um cessar-fogo definitivo e incondicional por parte da Rússia para que se crie o necessário ambiente negocial entre as partes envolvidas que leva à construção de uma paz sólida e duradoura nesse continente. A realidade de hoje contrasta com o estatuto e prestígio grandeados pela Rússia de ter sido com os aliados de então, os Estados Unidos da América, o Reino Unido e a França, os que libertaram a Europa e o mundo da ocupação e da ameaça nazi. É hora de negociar e fazer a paz. O mundo reconhecerá esse passo na direção certa da história. Depois do brinde com os convivas, a cerimónia de apresentação de cumprimentos de Ano Novo ao Presidente da República e à Primeira-Dama de Angola terminou com o habitual momento de conversa entre os embaixadores e o casal presidencial.